Bom dia pessoal, hoje como eu falei no vídeo passado, hoje eu vou estar ensinando vocês fazer esse sapinho aqui ó, feito de olho de boi e biscuit pessoal, um sapinho que fica muito bonitinho, você pode colocar ele sentado no toquinho, em pé, sentado na cadeirinha, pode colocar alguma coisa, então nós fizemos um sapinho macho e um sapinho fêmea, aí vamos para o passo a passo aí ó. A gente vai precisar aqui pessoal, da semente olho de boi, essa semente aqui é aquela semente de cica que eu falei para vocês que é para fazer a tataruga, vamos precisar de biscuit, eu tenho verde e branco, um alicate de corte, um arame para fazer a tataruga, um arame para a gente fazer o pé e a perna do sapinho, uma cola instantânea, uma caneta marquei, cola branca, primeiramente pessoal, a gente vamos pegar aqui ó, para fazer o sapinho, a gente vamos precisar de duas peças de olho de boi. Então eu vou pegar a caneta marquei aqui ó, aí eu vou marcar aqui em cima aqui onde vai ser o olhinho dele ó, fazer uma marcação aqui, uma aqui e aqui no meio, no pescoço, fazer outra marcação. A outra peça eu vou pegar pessoal, que vai ser o corpo dele, vou fazer uma marcação aqui, uma marcação aqui onde vai ser o braço, aqui vai ser o braço, aí eu viro o olho de boi aqui, a semente, faço uma marcação aqui ó, aí aqui embaixo, vou fazer a marcação de onde vai ser a perninha dele, e vou pegar a semente de cica pessoal, e vou marcar ela aqui no meio aqui, e vou cortar, aí eu vou lá furar, fazer essa furação e já volto já para a gente fazer o terminal vídeo. Vamos lá pessoal, primeiramente vamos fazer a tataruga, então eu abri lá no meio a semente de cica que eu falei para vocês, e furi o olho de boi, vamos primeiramente fazer a tataruga, aí eu vou pegar um pedaço de biscoinho aqui ó, vamos pôr o biscoinho aqui, aí vamos pegar a outra parte aqui também, vamos pôr o biscoinho aqui ó, vamos pegar um pouquinho de cola branca, vamos pôr o biscoinho aqui, um pouquinho de cola branca, agora eu vou pegar aquele arame fininho, isso aqui para a gente fazer a perninha da tataruga, aí eu vou fazer o outro com as perninhas de trás, o mesmo procedimento. Vou começar com as perninhas de borracha, e vamos pôr o biscoinho aqui, pra gente fazerem a cabeça. E vamos môr aqui, a cola branca e chinca aqui ó, na cola branca. a cabeça agora pessoal vou pegar aqui vou fazer uma bolinha proporcional vou fazer uma bolinha proporcional tamanho ali e aí morre aqui na cola branca aí a cabecinha da tataruga a gente vai dar uma ajeitada aqui agora vamos fazer quatro bolinhas do mesmo tamanho que a gente fazer a patinha dela fazer a patinha patinha dela aí pessoal a gente vamos pegar aqui você dá uma arredondadinha é tipo a coxinha e a gente mora na cola aqui em cá e aqui a outra mesma coisa e aí nós já temos quase a nossa tataruguinha aqui depois pessoal ela vai ser pintado da cor original vai ser feito o olhinho a boquinha e aí tá vendo nós temos nossa tataruguinha aqui ó nossa tataruguinha de semente e aqui a gente vão fazer o mesmo na outra gente faz a mesma coisa só que essa aqui a gente vamos mudar tá essa aqui a gente vamos fazer uma e uma tataruga marinha e essa aqui vai ser uma tataruga marinha que a gente vamos fazer e você vai cortar a oraminha do mesmo jeito para fazer aqui essa vai ser uma tataruga marinha então a perninha dela pessoal é diferente da tataruga marinha já é um eta e falar e aqui ó tudo seja fixo na rival em cam Karl ele agitou fica aqui conferir uma secadora legal aqui ó para facilitar que nós vamos fazer uma bolinha aqui a gente fazer o a cabecinha dela e e aqui na cola ele tem uma cabecinha dela e a perninha dela ó Hamim ó vou fazer a é diferente aí a gente vamos chegar aqui e você vai fazer as quatro bolinhas também a gente fazer a perninha dela e feita as quatro bolinhas a gente vamos pegar aqui fazer assim pessoal a gente fazer a nadadeira dela você vai dar uma apertadinha para trás aqui é esse jeito aqui vai fazer em duas desse jeito aqui a gente fazer a nadadeira dela a gente vamos olhar na cola aqui vem aqui dá uma afundadinha aqui tá vendo aí a gente vamos fazer a nadadeira dela e a parte de trás pessoal a gente vamos fazer assim vamos fazer a nadadeirinha dela aqui ó e aí vou molhar na cola aqui e o mesmo procedimento e aí tá vendo aí nós temos uma tataruguinha vai ter uma tataruguinha normal e uma tataruga marinha essa tataruga pessoal depois ainda tem que pintar ainda aí a gente fizendo ela ainda tem que pintar aí depois dela pintada vai ficar muito bonitinha agora vamos para o sapinho pessoal eu vou mostrar como é que faz a mãozinha o pezinho eu já adiantei alguns ali para o vídeo não ficar muito longo então primeiramente vamos fazer o pezinho a mãozinha então nós vamos precisar que o procedimento é o mesmo vamos cortar dois pedaços de arame aqui ó outra coisa pessoal o furo que eu fiz aqui na no sapinho não adianta eu falar que vocês vão usar então eu fiz o furinho da boca de acordo com o arame que eu tenho aqui então você vai ter que ver o arame que vocês têm para ver o da boca para fazer eu vou ensinar a fazer um pezinho a mãozinha que o procedimento depois é consecutivo é o mesmo eu vou pegar uma bolinha aqui ó para fazer ensinar a fazer um pé e uma mão e os outros é consequência você faz uma bolinha aí você vai dando uma amassadinha aqui ó para fazer o pezinho e vai dando uma dobradinha aqui para cima tá vendo esse vou fazer o pezinho do sapinho ó esse é o pezinho do sapinho aqui pessoal você pode pegar uma faca ou um estilete e fazer uma marquinha aqui ó você faz uma marquinha aqui aí você pega a cola branca passa no arame e fica aqui ó tá vendo então aí nós já temos um pezinho aí vou deixar o pezinho aqui esse pezinho pessoal no momento eu deixo secar 48 horas para depois mexer para depois montar a mãozinha é o mesmo procedimento só que a mãozinha eu pego e abro aqui ó dou um corte aqui ó e aí é proporcional ao tamanho que você quer entendeu eu faço o mesmo procedimento do pezinho aí ó então já tem a mãozinha e ali eu tenho o pezinho eu tenho a mãozinha pessoal e o pezinho feito aqui que é para o vídeo não ficar muito grande então aqui que nós vamos fazer nós vamos partir para a parte vamos começar pelos olhos então para os olhos eu vou pegar aqui duas bolinhas do mesmo tamanho vou pegar duas bolinhas fazer duas bolinhas do mesmo tamanho aí eu vou dar uma achatada nela no dedo aqui ó vou achatando e arredondando com o outro para fazer os olhos ó aqui você faz o mesmo procedimento aí ó então nós já temos dois olhos aí eu vou pegar o pedaço de arame pegar dois pedacinhos de arame aqui pessoal ó o que que eu vou fazer eu vou pegar na cola aqui vou fincar aqui eu cheguei na cola de novo eu já tenho um olho tá vendo só que esse aqui pessoal como eu vou fazer uma é uma é uma menina aí eu vou deixar cortar o arame maior cortar um pedaço de arame maior por quê porque eu vou deixar atravessar quando eu vou fazer uma flor e um detalhe em cima então eu vou fincar aqui ó volta passar aqui pra cima outro olho aí vou pegar um pedacinho de biscoito branco aí vou dar uma achatadinha assim como se eu estivesse fazendo um olho tá vendo aí depois eu vou cortar aqui ó pode cortar com esteca com a faca na mesma reta tá vendo aí vou fazer uma florzinha aí dou uma arredondadinha aqui ó aí essa florzinha vou chegar aqui passar na cola vou colocar ela aqui em cima aí vou pegar um outro biscoito verde de outra cor a cor que vocês preferirem entendeu aí vem aqui na cola de novo aí faço uma bolinha agora que eu meço aqui antes de cortar o tamanho do buraco aí eu diminuo aqui no arame aí vem aqui ó ó e aí na cola aí pronto então já tem uma florzinha no nela aí vou pegar outro pedacinho de biscoito verde vou pegar aqui que nós vamos fazer o esse aqui pessoal é pra fazer o pescocinho dele eu vou pegar o outro pedaço de arame aí vem aqui ó molho na cola aí eu fico aqui naquele buraco nós fizemos embaixo tá aqui o pescoço dele aí pega aqui ó vou pegar a pasta aqui aí antes de eu passar a cola eu vou medir no corpinho aí eu vou cortar aqui um pedaço aí molho na cola aí vem aqui no corpinho dele mas vou aqui até apertando tá vendo aí ó já temos a parte do corpo dela e aqui o braço que nós fizemos que já vai tá sequinho pessoal aí você põe a mãozinha dela o arame você corta sempre maior e depois você põe o tamanho proporcional que você quiser aqui o pezinho essa parte aqui pessoal eu colo com a mãozinha e o pezinho tá vendo tá vendo aí você o tamanho que você achar você você corta o tamanho que você quiser aí você se atualiza tá vendo aí aqui nós tem uma deixa eu dar uma apertada aqui ó aí aí o pezinho dela tá vendo a gravatinha aí você vem aqui ó aí você faz uma gravatinha aqui ó que vai dar um detalhe que vai dar um detalhe diferente e o olho pessoal como vocês podem ver aqui ó aí o olho eu compro o olho e coloco aí você pode colocar ele no toquinho pode colocar ele sentado pode colocar ele de vários vários jeito que você quiser aí então pessoal se você gostou deixe seu like aí muito obrigado e até o próximo vídeo aí e aí